Amor, você viu aqui na minha bolsa? Amor, tudo bom gente linda? Gente, hoje eu resolvi gravar um vídeo que tá bombando na gringa Eu já vi em vários canais de gringos e eu achei muito legal E eu resolvi fazer o teste com Ezequiel pra ver qual vai ser a reação dele Eu usando uma roupa mega propagante, bem curtinho, com decotão Vou mostrar pra vocês E eu vou filmar a reação dele Hoje eu falei pra ele que eu ia sair com as minhas amigas, né? E a minha sogra não pôde vir pra cá, ficar com as crianças pra gente Então ele vai ficar com as crianças e eu vou sair com as minhas amigas O que já é de costume acontecer às vezes aqui E aí, ele tá lá embaixo Eu já posicionei a câmera lá embaixo antes Né? Eu vou até mostrar pra vocês aqui agora Eu vou aproveitar que ele foi lá pra cima Tá, foi na Elisa Vou tentar esconder aqui no móvel De algum jeito Eu acho que aqui dá pra ver Oi! Tá bom Eu acho que aqui dá pra esconder Eu acho que não vai conseguir ver Não, eu vou colocar mais pra cima Eu acho que aqui fica melhor esconder Aqui eu não vi É, eu acho que aqui não dá pra ver não Deixa eu botar mais alguma coisa aqui O que que eu vou colocar? Ai, já sei Não, vai Agora sim, eu não vou ver de jeito nenhum Eu escondi atrás do negócio aqui E não dá pra ver a câmera Agora eu vou posicionar o GoPro em outro canto Pronto, câmeras todas posicionadas Agora eu vou subir pra me arrumar Aí depois que eu vou descer Vocês vão ver tudo de direitinho E aí eu posicionei as câmeras no lugar Deixei ligada Espero que ainda continue gravando E vim aqui pra cima me arrumar Vou mostrar pra vocês o vestido que eu comprei Pra poder provar Que aí você vai gostar, ó Com as tetas de fora Eu tenho até um pouquinho de vergonha, né? Porque os negócios aqui não tá tão bom Aí, coloquei esse cinto aqui E olha o tamanho da saia, gente Quase aparecendo a periquita Olha só Tipo, a trarnabunda também tá mega curtinha E eu quero ver qual vai ser a reação dele Ao me ver com essa roupa Tipo, vai sair O que ele vai fazer? Conversei a cara dele? Conversei a reação? Vamos lá Papai Papai Oi? Papai Você tá brincando? Você quer brincar, meu Deus? Que isso, menina? Que isso, doida? Você quer ver o tablet? Você quer ver o tablet? Ih, descarregou Vamos descar Não, não, não Oi, meu Deus Sim, papai Estressadinho Não tem um cinto Nada a ver com a roupa, gente Eu tô toda brega Ih, vou mostrar o look pra vocês, ó Amor, você viu a minha bolsa? Não é chá, 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 chá O que você quer? Chá O quê? Tá coçando, canta, amor Tá coçando, meu amor Tá coçando aqui Não Mamãe, tá bonita? Você gostou? Gostou? Meu O que foi? Meu Onde que eu falei que eu ia? Isso aqui, ó O que é que tem? Qual é o problema da minha roupa? Esse aqui, Kitty O quê, amor? Ah, para de bobeira, garoto Tá com certeza, né? Eu vou, então O quê? Eu vou, então Você vai pra onde? Por quando você vai assim, cara Eu não falei Eu vou encontrar as meninas Vão na casa das meninas A gente vai para a pizza O que é que tem? A Elisa fez xixi aí? Tá molhada? Olha isso, filho Aqui Você fez xixi aí, Elisa? Sim Sim, ó Eu que fez Deixa a mamãe ver Aqui Deixa eu ver aqui Deu pra ver tudo aí, já Deu pra ver o quê, Miguel? Meu Deus Hoje tu tá implicante O quê? Você gostou, filha? Não, não gostou, não Ela também não Ela quer meu cinto Fala, muito feio Fala A mamãe tá feia? Mamãe Mamãe Tá, a mamãe vai dar depois, tá? Quando a mamãe voltar da casa da titia Aí a mamãe vai dar Você nem prendeu o cabelo da garota Olha só Ela é toda descabelada Olá, tá vida? Beijinho Mamãe Amor Não vai me beijar? Isso aqui é El É Tá, tchau Sacanagem Isso aqui é a mamãe? Mamãe Não, filho A outra quer me desmontar Eu quero a mamãe Eu quero a mamãe Vai assim mesmo? Então vai Vai Eu vou Isso aqui é Você vai brigar comigo? Caraca, olha essa roupa, cara Uma roupa normal Um decote Uma sainha Não, nunca você sabe que não brinca com roupa contigo Mas essa daí tá horrível Vai assim que só Tá até combinando Olha só Cinto de oncinha Com sapato de oncinha Vamos ver Tá vendo Sabe com o que? Por que? Tá combinando Sabe com o que? Com o que? Com o que? Ai Vem, filha Por que? Mamãe Por que? Filha, filha Você vai deixar meu peito de fora De atrativo Ai, Ezequiel Qual o problema na minha roupa? Papai, mamãe Quero um fufu Papai Quero um fufu Bora, eu vou então Você vai pra onde? Eu vou encontrar as minhas amigas Você vai fazer o que lá Só você de homem Que foi, amor? O que é? Olha bem ali atrás Ali atrás O negócio Ai, amor Tu achou que eu vou sair com essa roupa? Sinceramente, eu achei Sinceramente Eu tava cristã Elisa Papai tá como? Papai tá doido Fala Meu Meu Você tá com a câmera sua agora? Meu Meu Tudo é seu Meu cinto é seu Minha câmera é sua Meu Toma, seu Não Não Foto Foto? Então fala com as titias Toma, eu vou te dar Então fala com as titias Fala Oi, titias Bom, gente Vocês viram qual é a reação machista dele Tá vendo? Machista Vai ficar me chamando de machista aí? Amor Você também Ficando que eu estava com uma roupa decotada Uma saia curtinha e tal Não é não? Não é? Vou sair então Juntos de cueca na rua Ah tá Ué, você tá sendo feminista Então Comenta aqui embaixo O que? Comenta o que? Vai falar o que? Vai falar o que? Eu vou sair de cueca na rua Vai sair de cueca o que? Oxi Não é? Menta moda não Então Deu hein? Tá bom, gatinho Qual vai ser a palavrinha mágica Pra gente saber que as pessoas assistem até agora? Titi, papai Não, titi, papai Oi Oie O bicho paciente Essa puxou a mãe mesmo Então a palavra vai ser nem sabe Titia Titia, papai Então a palavrinha mágica vai ser nem sabe Hashtag nem sabe Você coloca aqui nem sabe Que a gente vai dar coraçãozinho, tá bom? Que é isso Se vocês gostam mais desse tipo de vídeo Comenta aqui faz mais Ah, mas agora ele já vai sacar, né? Então vai tomar graça Mas aí eu deixo ele esquecer E aí eu apronto já Fechado? Beijo E até os próximos vídeos Bye